Vamos dar uma respirada agora porque é hora do futebol no SBT Paraná. Hoje Londrina recebe o Paraná Clube no Estádio do Café. É jogo da Copa do Brasil. Vamos para lá então conversar ao vivo com a Carol Romanini. Carol, uma ótima noite para você. Conta para a gente, já saiu algum golzinho por aí? Boa noite escola, boa noite para todo mundo. Nada, 0 a 0 por aqui. Mas o jogo começou agora há pouquinho, 7h15 da noite. Como você disse, pela Copa do Brasil. E é o primeiro duelo entre times paranaenses desde o começo dessa competição. Há 30 anos. O ano passado quase teve Londrina e Atlético, mas Londrina saiu aí na segunda fase. A expectativa é de que Londrina passe sim para a terceira fase. E aí embolse mais 1 milhão e 400 mil reais. Dinheiro importante aí para o clube. E também tem bicho aí para os jogadores. Eles começaram no pique aqui, viu escola? Todo mundo animado, esperando já quase sair um gol agora há pouco. E lembrando que esse time aqui enfrentou o Paraná. Um time muito parecido com a expedição paranaense há 10 dias atrás. O mesmo time, Londrina veio com 4 alterações. A expectativa hoje é de que Londrina saia daqui classificado. O Paraná também quer. Esse 0 a 0 aqui leva o duelo para os pênaltis. Então aí ó, uma vitória simples leva ou o Paraná ou o Londrina para a próxima fase. A gente fica por aqui, ó, na expectativa de gol daqui a pouquinho, viu? Vamos cruzar os dedos então e que vença o melhor, Carol. Obrigado pela sua participação aqui no SBT Paraná.